Olá, amigos, tudo bom com vocês? Como vocês já sabem, eu quero apresentar mais uma vez o site do Cinefy pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, o link vai estar aqui na descrição e vocês podem assistir qualquer um desses filmes aqui que está passando na tela de vocês. Eu já assisti muita coisa em live, então vocês podem dar uma olhada lá e ver o que tem disponível, tá bom, pra vocês assistirem. Sempre eu tô atualizando mais coisas. Mas, né, pra ajudar o site, existe uma quantia mensal que vocês quiserem, puderem ajudar, que são R$ 9,90, tá bom, pra ter acesso a todos esses filmes e todos esses bots, tá? O link vai estar aqui na descrição e também vocês podem participar de sorteios pra ganhar assinatura grátis entrando no Discord. É isso, tamo junto. Olá, amigos, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, continuando a nossa saga, capítulo 4 de Dragon Ball Kakumei. Eu não vou ler o título, tá bom, porque eu decidi não ler os títulos. Eu vou assistir só no final, vou ler com vocês, então já nem vai rolar muito. Vamos que da última vez o Frieza, cara, tava com o Deus da Destruição, prenderam Goku e é isso. Vamos ver como vai estar. Ah, manda os anjos como. Já deixa o gostei, e se tu não gostar no final do episódio, troca pelo não gostei. Enfim, simbora pro episódio. Bora. Quais são suas reivindicações? Questiona o sacerdote. Gente, isso tá uma delícia, compara. Calma, o quê? Questiona o sacerdote, a abolição da hierarquia divina e a remoção dessa neutralidade pela qual você está tão obcecado. O destruidor acerta a mesa do salão. A anja Kassu fica assustada e grita por seu pai. Fique calma, ele diz. Os deuses e anjos dos universos apagados começam a se aproximar mais. Essa mentalidade que bloqueia você. Não entrem em pânico. E foi essa hierarquia que durante o torneio, apagou os deuses, mas não os anjos. Sabendo de tudo isso, como você pode se declarar um guia? A gente já começou com um, hein? Chega de jogos. É hora de fazer as coisas acontecerem. Daishinkan encara o Hakai-shin. Afinal, o que é a força de um deus da destruição comparada ao poder do sacerdote? E o que você vai fazer? O que você pode fazer? Então, Kansai, a mãe dos anjos, se aproxima rapidamente e responde. Uma guerra entre divindades em uma escala multiversal está prestes a começar. A revolução se inicia agora. Cada indivíduo, mortal ou não, terá que escolher o seu lado. Apenas um permanecerá. Vamos lutar por um novo mundo com o equilíbrio perfeito. Daishinkan, como resposta, utiliza seus poderes contra os deuses e anjos recém-ressuscitados. Eles são pegos de surpresa, mal entendem o que se passa. A técnica desgasta o corpo do sacerdote. Suas veias dilatam e sangue escorre de seu nariz. Ele cai de joelhos e começa a cuspir sangue. Pai! Você está bem? Pergunta a Cus. Não se preocupe, Cus. O que você fez com eles? Eu os congelei no espaço-tempo. Mas ainda não acabou. Temos que teletransportá-los para o Universo Zero e congelá-lo. Mas não é perigoso para sua saúde. Cus, vamos. Não seja ridícula. Whis diz a seu irmão. Me ajude, Gugtel. Temos que reunir todos os Kaioshins. Com o Kibito, eles serão 13. Isso deve ser o suficiente. Os Kaioshins dos 12 Universos então são reunidos. Eu os saúdo, caros Kaioshins. Com a situação resumida, vocês acham que podem nos ajudar? Essa não será uma tarefa fácil. Mas com 13 de nós, teremos sucesso. Será? Vamos. Deixe de lado as formalidades. Fiquem de pé. Bom. Vamos continuar. Na terra, no jardim da Corporação Cápsula, tá tão bonitinha lá. Todo mundo ali manizinho. Nem sabe o que tá acontecendo. Tite então olha para o céu com uma expressão de preocupação e tristeza. Videl fica curiosa. Sua sogra da meia volta. Conta em pergunta. A mãe está bem? Saudades. Não tenho certeza. Saudades. Respondia Fidel. Que logo segue a Tite e se depara com ela chorando. Ela estava preocupada com o Goku. Fidel diz que ele apenas está atrasado. E Tite, enxugando as lágrimas, diz que sua nora deve estar certa. Gohan se preparava para a festa. Colocava a gravata e o paletó. O céu está bonito. Ele dizia. Papai ainda não chegou? Ele questionava. Enquanto Bulma perseguia Tranks, mandando ele deixar o cachorro quieto e ir logo para a mesa. Gohan então percebe a expressão de preocupação de sua mãe. Bem, entendi. Vamos com... Antes que ele concluísse, algo chama sua atenção. O que é isso? No universo 11, planetas Zauros. Jiren enfrentava uma criatura. Ele bloqueava sua boca com uma rede. Ele acertava um soco controlado, nocauteando a Vera. Ele então também percebe algo no céu. No universo 6, em um planeta chamado Geno, Hit se encontrava no meio de uma multidão. Hit, que saudade. Ele estava trabalhando. Sua vítima estava rodeada por muita gente. O assassino então usa seu salto temporal, executa o homem e sai sem levantar nenhuma suspeita. É quando aquilo no céu também chama a sua atenção. Em Sadala, Keiba se encontrava com Kali e Caulifla. Caulifla, que estava treinando, perguntou o que ele veio fazer no local. Nada. Eu... Eu só estava de pa... Hã? Também chamou a atenção de todos. O que é aquilo? Do que você está falando? Caulifla pergunta. Keiba então aponta seu dedo para o céu. Olha. O que é aquela bola? Caulifla olha para o céu e diz não fazer ideia do que se trata aquilo. Olha só, Kali. Tem uma bola no céu. Estranho? Não deve ser. Antes que ela concluísse, uma voz diz... Todo mundo ouça, me escuta. Todos vocês, me escutem. Eu sou o grande sacerdote do universo e venho para trazer a vocês as ordens diretas daquele que vocês chamam de Deus. Dirijo-me a todas as formas de vidas presentes neste mundo. Um anjo do mal se rebelou contra mim e eu a congelei por um período de dois anos. Uma guerra entre os universos começará quando esse tempo terminar. Aipi, aipi. Cada indivíduo terá que estar pronto e escolher um lado. A informação, obviamente, choca todo o multiverso. Jiren, você ouviu isso? Perguntava Topo e Jiren confirmava. Na Terra, Kuririn tremia de medo. Vegeta acaba de chegar. Hum, que saudade. Ei, vocês ouviram isso? Seu filho confirmava que sim. Goten então pergunta. Papai não está com você? Não. Ele já não está na Terra? Não. Boa tarde. Acabou-se o que era doce. Eu sei que o negócio foi mais curto do que o normal. Mas é porque até o momento em que eu estou gravando, o sol lançou até aí. E, todavia, já sai o novo capítulo dia 25. Caraca, ele estava gravando, então. Ainda não sei se esse vídeo vai pro ar no dia 25 ou no dia 26 ou no dia 27. Pronto. Pronto. Deixa eu ler o título agora. Dashinkan vs. Kansin. Kansin. Caraca, mano. A guerra é multiversal. Nossa, eu não tinha... Eu não vou ficar lendo, não. Vou lendo só no finalzinho mesmo porque vai que, sei lá, em algum título está com spoiler que nem os episódios de Dragon Ball que eu tinha que ficar abaixando o volume pra não escutar. Galera, ele simplesmente congelou todos ali. Todos. Caraca, véi. Nossa, o que vai ter? Ai, puta merda, mano. Não sei nem o que esperar. Pior que eu fico nervosa. Tipo, querendo saber mais. E como vocês estão vendo, né? Todos os dias eu estou trazendo pra vocês pelo menos um capítulo. Porque não tem como não trazer. Como eu vou viajar pro Rio de Janeiro, então eu vou deixar pronto. Vou gravar. Depois desse eu vou gravar mais quatro e vou deixar pronto pra sair pra vocês todos os dias. Todos os dias vai estar saindo um capítulo novo aqui. Tá sendo uma delícia acompanhar. Tá sendo muito bom, porque não é só eu que tô vendo. Tem mais gente que não viu que ainda tá acompanhando aqui. Então, cara, esse daqui tá sendo sensacional. Então ele congelou todos ali por dois anos. E ele tá pedindo ajuda. Foi reunir os outros e também tá pedindo ajuda. Porque, cara, fodeu. Literalmente, fodeu. Os caras, quando eles saírem ali do congelamento depois de dois anos e olha que isso desgastou um pouco dele porque o nariz dele sangrou. Pode ser que eu nunca imaginei na minha vida ver. Caraca, mano. Caraca. Mas o cara é absurdo. É absurdo. Então é isso. Eu já vou pro próximo EP aqui. Só que vocês vão ver só amanhã, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.